E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa. Hoje por quê, mano? Não sei. Sei lá por que eu tô de boa, eu tô de boa, porque eu tô gravando um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, eu tenho que sair de casa aqui agora, porque eu tenho que ir lá na oficina. Tem um presente lá pra mim que uns inscritos deixaram pra mim. Olha que lindo, mano, que lindo isso. Também eu tenho que ver se eu encontro com um amigo meu pra mim pegar um microfone que ele trouxe pra mim dos Estados Unidos. É, moleque. E também vamos ver se eu consigo comprar um carregador de bateria pra GoPro. Por quê? Porque eu ando perdendo muito vídeo de moto, mano, por causa de não ter bateria pra GoPro. Cês já viram aí que já aconteceu várias vezes de eu estar gravando um vídeo e a bateria acabar. Então, mano, acabou isso aí também. Vamos comprar um carregador pra nossa GoPro, né, mano? Aleluia! Aleluia, irmão! Aleluia! E bom, galera, vamos lá, vamos correr contra o tempo, porque já tá ficando tarde. Eu só queria dar um aviso bem rápido. Quem quiser comprar uma camiseta do canal igual essa, você encontra no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição, meu site, loja021.com.br. Entra lá, garante a sua, tem blusa também. E lembrando, tem o tamanho PP Kids. Esse tamanho PP Kids é pra quem tem tipo de 8 a 12 anos. Pessoas, assim, bem pequenas, grandes loucos da cabeça desse tamanzinho assim, ó, tá ligado? Então, se você quiser uma, entra lá e garante logo a sua, mano, que tá muito top, muito top mesmo. Agora, vamos que vamos, porque, mano, o negócio tá meio corrido aqui, galera. Então, partiu! Vamos entrar nessa camionetona aqui, moleque. Tchuki, tchuki, casmalandra, tchuki, tchuki. Eita, a piguar tá ligado forte, mano. Olha o câmbio dessa camionete, galera. Parece, sei lá, mano, nem falar que parece, né, ó. É mó grande, tia. Bom, então vamos subir lá agora, porque a gente tá com pressa. Deixa eu só colocar o cinto e vamos que vamos. Vou ter que assumir que tu é foda. Funkão, mano, pesado, rapazes. Deixa eu ligar o ar nosso, tá quente já. Uh, isso é um ar, é um ventilador turbo, meu Deus! Mano, eu resolvi sair de casa no pior horário. Porque, mano, ó o trânsito que tá. Tá muito trânsito aqui em Londrina, galera. Tá, vendo pela câmera, parece que não tá tanto. Mas, mano, tá tudo parado, ó. Já freou de novo. Complicado, galera, andar de carro no meio desse trânsito aqui. Nessas horas, a moto, mano, zica demais, tá ligado? Mas vamos tirar uma pira de carmanete, né, mano? Haha, moleque! Tamo chegando ali já, na oficina. Vamos pegar o presentinho dos inscritos. E ver o negócio da bateria, né, mano? E depois eu tenho que ir atrás do João pra pegar o microfone pra essa câmera aqui. Cês vão ver, a qualidade do vídeo vai ficar bem melhor. O som do vídeo vai ficar bem melhor, cês vão ver. Acabei de chegar aqui na oficina e eu acho que tá rolando alguma coisa triste. O que tá acontecendo, Marcelo? Que cê tá triste aí? Por que cê tá chorando aí? Tô roubando a internet. Ladrão! Preciso pegar o presentinho que deixaram ali pra mim. Ah, pode crer, vamo lá. Puta vida! O negócio agora, galera, não é que conversar assim, então. Faz tempo que eu preciso ter uma caixa postal, eu acho. Por quê? Porque eu não tenho onde os outros mandar presente pra mim, tá ligado? Pronto, arrumei o microfone aqui de volta. Agora vai parar de cair o negócio. O cara ali deve ser parecido com o Felipe Neto. Olha o cabelo dele. E bom, preciso de uma caixa postal, por quê? Porque não tem onde os outros me mandarem presente. Só recebo presente no meu aniversário, entendeu? E, claro, mano, vira e mexe, alguém me pergunta se eu não tenho caixa postal. Mas vamos ver isso aí mais pra frente. Eu vou abrir uma caixa postal pra vocês me mandarem presente. Tem um... Isso aqui veio depois também. Isso aqui eu vou abrir lá em casa. Um presente e uma carta. Uma camiseta. Vou abrir lá em casa, porque... E tem uma cartinha também. Vou abrir lá em casa, por quê? Porque aqui tá tudo sujo aqui de gráficos e os negócios. E eu vou acabar sujando os presentes. Então eu vou levar pra casa, que eu sou meio desastrado. E lá eu abro e eu vejo daí, beleza? Fechou, moleque? Valeu, moleque. É nóis, tamo junto. Agora preciso ir lá no João pra pegar o meu microfone. Porque esse aqui tá caindo e às vezes ele aparece na câmera, sabe? É, o negócio tá feio, mano. Ah, e eu tenho que esperar o cara vir aqui também. Sabe o carinha lá que me deu logo de GoPro? Quem? Ah, o pescoço? É, ele tá vindo aqui. Olha que bom, preciso falar com ele. Cara, nossa, fechou. Só esperar o rapazinho ali chegar. Que daí a gente já pega o negócio da GoPro e parte. Bateria pra GoPro. E aqui um carregador que carrega duas baterias. Prontinho. Consegui pegar o que eu precisava. Agora vamos pegar e vamos lá em casa. Porque eu não consegui falar com o João. Então vou esperar ele lá em casa me responder. Que daí depois eu vou e encontro com ele, não é mesmo? Bom, acabei voltando aqui pra casa e vamos abrir os presentinhos ali que a gente ganhou. Só lembrando, galera, não deixa presente pra mim lá na oficina. Por quê? Por enquanto eu não tenho a caixa postal. Então, se tipo assim, se caso esse vídeo aqui acabar divulgando de certa forma aqui, entregar presente pra mim lá na oficina eu vou buscar, é perigoso chegar muito presente lá. E como lá, tipo assim, não tem onde guardar certinho, é perigoso perder. Então eu não quero que você me mande um presente e a gente acaba perdendo, né? Como é tipo duas sacolinhas, o Marcelo consegue guardar numa boa. Mas, por exemplo, se chegar, por exemplo, umas 10, aí o bicho pega, né, mano? Perigoso perder lá. E eu não quero perder o presente de vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou no correio, eu vou criar uma caixa postal. E eu vou divulgar essa caixa postal lá no Instagram. Depois eu divulgo aqui no canal. Mas, me segue lá no Instagram, que é Mike Moraes, que logo eu já vou postar. Essa semana mesmo eu já vou atrás disso pra pegar e criar uma caixa postal pra vocês poderem me enviar algum presente. Quando você quiser um presente, uma cartinha, uma lembrança, qualquer coisa, beleza? Só não vai fazer igual os caras faziam com blusão, né, galera? Mandar uns cocôs pra mim, uns negócios assim. Porque daí não viram, né, mano? Daí é zoar, entendeu? Bom, mas me segue lá no Instagram que eu vou pegar e vou divulgar essa caixa postal pra vocês me mandar uns presentes. Vamos ver ali o que que eles me mandaram, mano. Ai, 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 hein? Bom, vamos começar a abrir aqui os presentes? Os presentes, né? São três presentes. Vamos lá. O primeiro aqui, ó, é uma caixinha de perfume, eu acho, porque é do Boticário. Boticário, patrocina a nós. Isso não é propaganda. Patrocina a nós, Boticário. Porque vocês não patrocinam, os inscritos têm que mandar presente pra nós do Boticário. Meu Deus do céu, Boticário. Ó, Mike Moraes, coração, S2. Meu Deus! É, mano. Tá dando pra ler, produção? Tá dando pra ler? Tá dando pra ler, eu acho. Vamos ver. É, eu amo você. Ó, mano, alguém me ama. Eu tinha certeza que um dia apareceu alguém que me amava na vida. Admito, espero que você tenha sempre o melhor. Assinado, Vitória B. Vitória B. Eu não sei do que que é o B. Mas, Vitória, obrigado pelo presente. Obrigado mesmo. E vamos abrir aqui agora pra gente ver o que que tem aqui dentro. Hum, vou sentir o cheirinho. Ui. Nossa, é um perfume mesmo, produção. Uia. É um perfume Malbec Play. Que comecem os jogos, hein? Malbec Play. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos ver, vou sentir o cheiro desse negócio, gente. Nossa, é bonito o vidrinho, azulzinho, hein? Galera, o perfume é top, hein, mano? Sente o cheiro aí pra vocês verem. Vocês viram? Top, né? Nossa Senhora, mano. Agora deixa eu guardar. Porque o dia que eu pegar e for sair, pá, dá um rolezinho. Eu pego e vou passar esse Malbec, mano. Obrigado, eu adoro perfume. Obrigado mesmo, Vitória. Obrigado, de coração. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Agora vai ficar cheiroso, mano. Olha esse cheiro, velho. Olha, Multiplay, cara. Vamos ver aqui o que mais que chegou aqui. Nessa outra sacola, pelo que eu vi, tem uma camiseta. Só que não tem o nome de quem deixou lá o negócio escrito, mano. Pô, deixou o nome. Tem uma cartinha aqui também. Só que essa cartinha não tava junto com a camiseta. Então não é do dono da camiseta. Que na verdade o dono da camiseta agora sou eu, né? Porque você esquece de mandar uma camiseta. Nuketom. Nunca vi essa marca, mano. Mas a camiseta é massa, hein? É preta do jeito que eu gosto, porque eu sou gordo. Você já tá ligado que gente gorda gosta de camiseta preta. Por quê? Porque você fica mais magro. Camiseta branca, você já é gordo. Você fica mais gordo. Tipo assim, você é gordo. Aí você coloca uma camiseta branca, você fica três vezes mais gordo. Se você colocar uma preta, você reduz 50% da gordura. Isso é um truque que eu uso, galera. Faz tempo na vida, entendeu? Então, se você é gordinho também, não precisa entrar em choque. É só usar roupa preta. Pronto, já era, mano. Ninguém vai perceber que você tá gordo. Ninguém. Agora é a cartinha, né? A cartinha... Vamos ver. Da Cíntia. A Cíntia me mandou uma cartinha. Ui, eu nunca recebi uma cartinha. Eu só mandei. Eu lembro que na escola eu mandava cartinha pras minas. E as minas rasgavam a cartinha, mano. Foi daí que a gente criou o Desafio Desinteresseiro. Tudo interesseiro. Hoje vem atrás, né? Não é andar de TJ não, hein? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, uma cartinha. Nossa senhora. Ela mandou um texto, mano. Tá, pega a mina e escreve, tio. E aí, seu louco da cabeça. Você tá de boa? Eu tô de boa. Mike, me chamo Cíntia. E desde que você começou a fazer vídeos, eu já gostava de você. E hoje gosto muito mais. Não perca o vídeo seu. Eu sempre quis conhecer o Mike fora das câmeras. E saber se ele é uma pessoa da hora e tal. Bom, galera. Ela deixou uma cartinha aqui, mano. Muito linda. Obrigado, Cíntia, pelo carinho. É, mano. Realmente dá pra ver que, tipo assim, é uma pessoa que realmente gosta do meu trabalho. Gosta do que eu faço. Gosta dos vídeos que eu trago aqui pra vocês. E isso aí que me motiva muito a continuar trazendo muitos vídeos pra vocês. Brigadão mesmo, mano. Obrigado. São três presentes, mano, que mudam o dia, sabe? Não é uma pilha de coisa. Não é dinheiro. Não é coisa cara, sabe? Mas é coisa que realmente faz a diferença. Brigadão mesmo. Assim que eu pegar e criar a caixa postal, eu vou divulgá-la no Instagram. E aí, quem quiser me mandar um presentinho, mano, é só mandar pela caixa postal, tá? Obrigado, Cíntia e a Vitória, que mandaram esse presente pra nós. E bom, voltei aqui pro quarto. E, mano, não deu pra pegar o microfone que eu tinha falado lá no começo do vídeo com o João. Eu vou ter que marcar outro dia pra encontrar com ele, porque eu ia encontrar com ele. Só que ele tinha que ir no cabeleireiro e depois no dentista. E não deu tempo. E hoje também eu tenho que ir no médico. Então não vai dar tempo de eu ir lá agora. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas não esquece que no próximo vídeo eu vou trazer novidades aí do que estiver acontecendo. Eu vou ver se eu consigo, galera, filmar mais as coisas que acontecem durante o meu dia, tá? É que no meu dia, geralmente, galera, tem dia que não é aquelas coisas assim, sabe? E eu não gosto de ficar trazendo uns vídeos assim pra vocês falarem Puta merda, mano, a vida do Mike é uma bosta, tá ligado? Mas, mano, obrigado pelo presente aí que vocês me mandaram. Eu vou fazer uma caixa postal, vocês vão me mandar vários presentes, né? Não esquece, se você quiser comprar uma camiseta do canal igual essa, Vai no primeiro link da descrição, lá no meu site, loja021.com.br Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que tem lá no site. Tem esses dois por enquanto. Logo, eu acho que eu vou colocar boné. Eu não sei se vocês vão gostar de boné, mas eu vou tentar colocar boné lá na loja pra vocês. Vamos ver se vai ficar da hora e tal. E aí eu pego e aviso, mano, beleza? Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o like, beleza? Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando e até a próxima. E é nóis, valeu, fui!